Famosos na ULB, o seu canal de informação no YouTube. Internação e parto de Sabrina Sato serão exibidos no programa da Sabrina do sábado 1º de dezembro. A internação e o parto da apresentadora Sabrina Sato ganharão destaques no programa da Sabrina do sábado 1º de dezembro, o qual vai ao AS 23 e 15. Isso porque a Record TV pretende dar um total enfoque no assunto, mostrando na íntegra a chegada de Zoe ao mundo. Segundo informações divulgadas, a produção da apresentadora esteve presente no Hospital Promatri, em São Paulo, para gravar desde a chegada dela ao local até a hora do parto, que acabará sendo cesário. O motivo para tal se deu após os médicos avisarem a ela para que não realizasse a humanização devido ao horário de rompimento da bolsa. Vale ressaltar que Sabrina Sato já se encontra há mais de 20 horas internada, após sua bolsa ter rompido na tarde da quarta-feira 28. A expectativa, no entanto, é para que a pequena Zoe, primeira filha dela com o ator Duda Nagli, venha ao mundo ainda hoje, quinta-feira, dia 29. Com informações no Famosos na Web. Ivan Aquino. Famosos na Web. O seu canal de informação no YouTube. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti